Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maitê Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Você, aposentado ou pensionista do INSS, precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal está aqui, para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. No vídeo de hoje, trouxemos uma série de informações que você não pode perder. Acompanhe esse vídeo até o final e fique por dentro das mudanças no INSS. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim, você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Veja como conferir no Meu INSS quanto falta para você se aposentar. Quem está contando os dias para se aposentar tem como conferir o tempo total de contribuição até o momento e quanto falta para a aposentadoria. E tudo pela internet, sem precisar ir a uma das agências do INSS. A plataforma Meu INSS possibilita realizar simulações já com as regras atualizadas da reforma da Previdência. Na ferramenta, é possível conferir o que o cidadão já contribuiu e o que ainda falta para a aposentadoria. O contribuinte deve prestar atenção em qual dos grupos ele se encontra para escolher qual a melhor condição para se aposentar. Os que já cumpriram no dia 13 de novembro de 2019 todos os requisitos para algum tipo de benefício, seja por tempo de contribuição, idade ou pontuação, podem se aposentar ainda pelas regras antigas. Quem já estava perto de se aposentar antes da aprovação da reforma se enquadra nas regras de transição, que mudam ano a ano. Quem entrou no mercado de trabalho há menos tempo, contudo, precisará seguir as regras da reforma da Previdência para conseguir o descanso. Confira agora o passo a passo. A consulta de tempo de contribuição pode ser feita online no site ou aplicativo Meu INSS, disponíveis para Android e iOS. Primeiro passo. Realize o login utilizando a conta gov.br. Caso não possua, clique em Crie sua conta, escolha uma das opções de cadastro e preencha as informações que forem solicitadas, lembrando de ler e marcar os termos e compromissos. Segundo passo. Clique em Do que você precisa e escreva Simular aposentadoria. Terceiro passo. Confira e, se necessário, altere dados pessoais, como data de nascimento ou vínculos, clicando no lápis. Quarto passo. Caso tenha realizado alterações, clique em Recalcular. Quinto passo. A partir do resultado, você pode clicar em Pedir aposentadoria ou Baixar PDF na parte inferior da página. Pela simulação, o beneficiário consegue visualizar todas as regras em que se enquadra e em qual delas tem direito à aposentadoria ou não. O sistema indica automaticamente qual a opção mais vantajosa para o beneficiário. Importante ressaltar que a contagem apresentada no simulador é apenas uma demonstração. O cálculo oficial dependerá da análise técnica do INSS após a solicitação do benefício, que pode ser feito de forma imediata tanto pelo aplicativo ou site do Meu INSS, quanto pelo telefone 135. Consulta a aposentadoria. O mesmo sistema permite que os beneficiários que já solicitaram a aposentadoria possam conferir o andamento do pedido. Basta clicar em Agendamentos barra Solicitações na página inicial do site, sem necessidade de login. O sistema mostrará algumas respostas a seguir. Veja o que significa. Habilitado ou pré-habilitado. O pedido foi recebido pelo INSS e será analisado pelo Instituto. Isso não significa que o benefício foi concedido. Deferido. A aposentadoria foi aprovada. Indeferido. O benefício foi negado. Nesse caso, o beneficiário pode pleitear a nova solicitação. Para tanto, é preciso assinalar um recurso ordinário junto ao INSS. O que mudou com a reforma da Previdência? A reforma da Previdência, formalizada em novembro de 2019, trouxe novas regras para trabalhadores do âmbito privado e para servidores federais no que diz respeito a tempo de contribuição, idade e valor da aposentadoria. Veja o que vale. Idade mínima, 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Tempo mínimo de contribuição. No setor privado, 15 anos para mulheres e 20 anos para os homens. Para funcionários públicos, o período de contribuição é de no mínimo 20 anos. Valor da aposentadoria. O cálculo tem como base a média de contribuições do trabalhador. Professores do ensino básico, policiais federais, legislativos e agentes penitenciários e educativos têm regras específicas detalhadas na Emenda Constitucional nº 103. Atenção às regras de transição. As regras de transição para aqueles que já estavam no mercado quando as regras da reforma da Previdência estavam em vigor, mas ainda não cumpriam todos os pré-requisitos para solicitar a aposentadoria. As regras mudam ano a ano, se adaptando aos poucos ao que foi estabelecido na reforma. Para se encaixar nas regras de transição, é necessário cumprir pré-requisitos de idade e tempo de contribuição, sendo, para os homens, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Para as mulheres, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Desde 2020, são acrescentados 6 meses de ano a ano até a idade mínima de 62 anos determinada pela reforma da Previdência. Fonte, Diário do Nordeste. E mais uma notícia. INSS. Descontos indevidos. Fique atento. Todos os cidadãos que fazem parte do cadastro do INSS devem tomar muito cuidado com os descontos que estão acima do normal nos seus benefícios. Através de aprovações que ocorrem por instituições financeiras de empréstimos consignados em que têm taxas de juros bastante atraentes aos olhos, porém, vale lembrar que esse tipo de empréstimo é descontado diretamente na folha do beneficiário. Muitas vezes, esse crédito autorizado acontece quando o cidadão está passando por algum período financeiro difícil, então recorre ao empréstimo para ter uma solução rápida. Após a concessão, o cidadão terá um valor referente ao empréstimo descontado mensalmente. Dito isso, lembramos que é muito importante que os beneficiários sempre estejam acompanhando o extrato de sua aposentadoria ou até mesmo de sua pensão, para que não sejam mais uma vítima desse tipo de golpe. Afinal, o empréstimo consignado tem se tornado algo comum com o passar do tempo e a cobrança indevida vem crescendo com o passar dos dias. Muitos aposentados e pensionistas que caem nesse tipo de golpe acabam recebendo descontos de mês em mês e muitas vezes não sabem nem o porquê de determinado desconto. Se o segurado perceber que caiu nesse tipo de golpe, é necessário entrar em contato urgente com a instituição financeira que liberou o empréstimo consignado, abrindo uma solicitação de cancelamento do empréstimo junto com a devolução do valor descontado em folha, comprovando que o ato de contratação do empréstimo foi uma fraude. Porém, em alguns casos, é necessário entrar em contato direto com a ouvidoria da Previdência Social ou até mesmo através do consumidor, gov.br, que é um site que protege os consumidores desse tipo de fraude. Fonte, Portal Diário do Povo E então, o que você achou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado. Obrigada e até logo!